Fala Rafa, vamos no forró das empregadas hoje? Qual vai ser? O esquema é o seguinte. Lá no Copacabana Pub, 20 reais a entrada, bebida liberada noite inteira e mulher não paga. Demorou, vou tomar um banho e te ligo. Abraço. Abraço. Fala Rafa, e aí? Tá fingindo o baile das menindrosas mascaradas? Aonde, gente? Lá no Clube do Macaco Molhado, 50 reais de consumação, dose dupla de whisky, mulher fantasiada não paga. Então, é porque o Kiwi acabou de me chamar pro forró das desempregadas de Copacabana, acho que é esse o nome. Não conheço, qual que é o esquema desse aí? Vai ser no Clube do Chopper mascarado, empregada, paga meia e dose tripla de mulher molhada. Mulher molhada é bom. É, deve ser aquele esquema daquelas festas que o pessoal dá mangueirada pra excitar a mulherada, sabe? Fechado, vamos passar o rosto, que eu vou chamar o João, beleza? Fala, João. Bora na festa mangueira fantasiada? De graça, dinheiro liberado e mulher só entra excitada. Não dá, minha mãe tá no hospital, ela foi picada com um enxame de cabelo, eu tenho que ir lá visitar ela. Peraí que o Kiwi tá ligando aqui só um segundo. Oi, fala Kiboka, e aí, beleza? Olha só, parece que a mãe do João tá dando uma festa no hospital. Irado, né? Marrogão na Creuza. Qual é o esquema? Não sei direito, acho que bebida não paga, não entra, quem for picado por abelha não paga, um negócio desse aí também não sei direito. Essas festas estão cada vez mais bizarro. Peraí, Rafa tá ligando. Fala aí, Rafa, todo mundo te ouvindo. Pô, gente, eu fiquei sabendo a mãe do João, hein? Que merda, hein? Ah, não chega ruim não, pô, Toff, tá afim de colar lá. É, eu também, pô, mulher não paga, enfermeira empregada só entra molhada, doze tripla de mel de abelha, show. Ah, vamos bagunçar esse hospital, rapaz. Pô, ele vai ficar chateado não, gente? Não é nada, saída na Creuza já tá lá desmaiada, toda vomitada. Essa velha sempre foi saidinha, rapaz. Vamos falar com o João? Fala, João, e aí? Gente, eu tô indo lá, vocês vão? Claro que vamos, pô, marcadíssimo. Como é que ela tá, hein? Tá mal, ela tá cheia de picada, se alimentando o dia inteiro por líquido. Ah, velha safada!